Vamos assistir o conteúdo da... PEN, agora. PEN. Depois, em seguida, a gente vê o da RED. Vamos ver o da PEN Gaming por dentro da CAL, né? Na escuta da PEN. Vamos ver rapidinho. Aqui está o na escutinha da PEN. A gente vai ver o da RED primeiro, porque eu sei que o da RED tá melhor, tá mais apimentado. E a gente vai deixar o melhor para o final. Lembrando que aqui é uma gaymocracia. Mas quando eu quero. Quando eu também quero, vira uma gaytadura. Não tem problema algum. Aqui é a gay quer o que quer. Esse que é o plot. O LTV 2. Ruim, ruim. Oxi. Quem tá fazendo isso? Quem que tava fazendo isso? Olha o Carioca. O LTV 2. Tipo, o ProDelta fez um rá, rá, rá em um momento. Mas o Carioca está sério. O Bivoy não tá entendendo nada. O Ayser tá na Nárnia. Acho que é o Jinker, não é? Ele não tá fazendo nada com a boca dele. E ele tá olhando para o outro lado. Ou seja, foi o estagiário aqui, mano. Foi o estagiário da Pain. E o John Ray. É o cheiro? Ah, mano. O bagulho do bot é que se a gente pega uma vantagem, fica muito chato pra eles. Sim, sim. Então eu vou tentar tracar o ar deles no começo. Dependendo do seu jungle, a gente joga pra... E o que é? Ah, a gente tá lá. Isso daqui que o Ayser disse é literalmente o que cada lane precisa fazer dando informação para o jungler como que vai ser jogado a lane. Por exemplo, eu como jungle, às vezes eu sei como funciona a lane do... Cara, a lane tipo de Gwen contra Mordekaiser. Eu sei. Só que se eu não souber da percepção do próprio, da própria pessoa, né? Eu não sei nada, na verdade. Tanto faz, tanto fez, percebe? Eles são 3 times, se qualquer um. Ok, ok, ok. Eu acho que eu vou começar de dois lados, galera. Se você for o lixo, ok? E aí eu posso olhar o bot no nível 3 se eles pressionam muito. Ok, Kaka, esse match é... Eu posso dar respeito se nós temos uma boa opção no top, mas esse match é o que nós devemos fazer. Guys, eles têm ass, então cuidado para o nível 1, ok? Ô, Jim, você consegue ficar olhando e eu fico aqui para caso eles darem face check na gente? Consigo, mas tu quer que eu possa imprimir o padrão? Pode aparecer vídeo e desce depois. Veita, Kaka, veita, Ash, usa o rock. Eu vou, ok? Ok, você pode esperar 8 segundos? Pode ir para a delta, pode ir para a delta. Pode ir, pode ir. Ash está morto, galera. Nice, galera. Que comunicação, hein? Que comunicação, hein? Kaka, eu não tenho TPN, não tem flash. Ele é um prospecto para ele. Nós podemos ver o gank window. Tipo assim, um minuto de comunicação da Pain e que coisa linda, não é somente mérito do Carioca, o early game muito bom que ele está fazendo, tá ligado? Tipo, o que o Prodelta fez aqui, next level, e a mesma coisa agora, o Wiser, tá ligado? O Rumble está sem TP e sem flash. Não tem TPN, não tem flash. Ele é bounce back. E a wave dele está dando bounce back para ele. Nós podemos ver o gank window. Olha isso. Eu gosto, Wiser. Você pode ir para a wave dele, você pode ir para a wave dele, você pode ir para a wave dele? Você pode ir para a wave dele? Você pode ir para a wave dele? Kaka, vamos derrubar esse canoê. Guys, escute. Mano, que comunicação perfeita do time da Pain, tá ligado? Estou em choque. Na humilda. Isso daqui não existe, mano. Está a outro nível. Se o Kong vai para a topside. Eu vou ver, ok? Eu vou tentar encontrar ele. O Kong está aqui, eu estou lutando. Eu vou primeiro, eu vou primeiro... Eu preciso voltar, ok, Wiser? Eles não podem lutar para sempre. Eles não podem ir para sempre, ok? O Kong está aqui, Wiser. O Kong está aqui para o outro lado, ok? Eu acho que ele pode ir para o outro lado. Eu acho que... Kaka, se o Rumble é cross-lane aqui, você pode fazer uma try, porque ele tem um contrariedade. Sim, nós vamos para o outro lado, mesmo. Vamos, Kaka. Fale-se usar o Flash. Flash, nice. O Kong está atrás, cuidado. Bevo aí. Eu vou fazer STP, ok, galera? Eu vou... Tipo, olha que coisa legal é você jogar em alto nível, né? Cara, isso daqui foi um baile. Isso daqui foi um baile, que coisa bizarra. Tipo, tudo bem. Era bem versus Fúria, né? Independente, eles ganhariam mesmo não sendo tão bom assim a coisa. Mas isso daqui foi muito bonito, velho. Tipo, isso é uma coisa mínima, entendeu? Isso é uma coisa mínima. Mas é muito difícil de você conquistar isso no coletivo, sabe? Geralmente, o que os laners fizeram e disseram para o Carioca, micrando ele, basicamente, né? E não, tipo assim, puxando muito para o próprio laner, é muito bonito. Às vezes tem laner, por exemplo, que ele quer que o Jungle fique lá 24-7. E chamaram só para momentos específicos, tá ligado? Gente, eu posso ir para o Barra. Eles vão para o Barra. Eles vão para o Barra. Eles vão para o Barra. Ntp, cuidado, ok? Olha o Kong. Aham. Ugon, não flashe. Ugon, não flashe. Ntp, 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 não flashe. Ok, vocês estão flashe, eu vou pegar o bot. Ntp, não flashe. 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 É o SuperPen. É o SuperPen, é o SuperPen. Cadê ele? Ele tá gritando agora, né? Tipo... Essa é a diferença agora de vencer e convencer, tá ligado? A Pain venceu e convenceu, olhando a comunicação ainda mais ainda. Eu sei, eu tô babando muito a Pain, mas é porque eles me convenceram muito, véi. Cora, cor, cabelo. Ele queria mais claro. Só que ficou muito escuro. E muito preto. Pelo similar, sabe? Ah, parece... Jashin Bieber. Jashin Bieber. Jashin Bieber. Jashin Bieber. Não se preocupe, mas nós vamos fazer uma jogada sem hesitação, quando precisamos, ok? Eu vou tentar Fulculê e não usar muito tempo. Então, nós podemos fazer um reset bot, ok? Cacá, eu vou procurar uma stack wave, ok? Mas eu não realmente quero lutar, eu acho que é um pouco melhor. Eu vou stack wave. Eu não sei o Arvin, mas eu acho que ele está no path 2 bot, ok, galera? Cacá, você pode vir direto? Uhum, eu vou direto, galera. Eu acho que provavelmente eles têm Arvin no jungle, então eu vou laner. Arvin no lane, Arvin no lane bot. Cuidado. Os caras podem olhar para a luta, ok? Nós apenas Jashin. Vocês acham que nós podemos derrubar ou não? Talvez vocês possam, talvez vocês possam. Eles não me veem, eu acho. Nós vamos derrubar bot, galera. Ok. Focamos no Jinx, ok? Jinx? Ok. Eu acho que eu posso derrubar em qualquer Q. Ok. Na verdade, eu não derrubo, eu acho. Eu posso derrubar, eu posso derrubar. Eu posso começar. Uhum. Start, start. Eu vou derrubar. Eu vou derrubar. Eu estou bem, eu estou bem. Ele acabou de derrubar. Eu vou derrubar. Eu vou derrubar. Ok, você tem Kaka, você tem. Ok, todos estão atrasados. Nice, nice, nice. Tem os dois first. Vocês, escutem-me. Depois de... Eu vou derrubar. Eu vou derrubar. Silas te... eles tep2. Get tower, gente. Get tower, tower, tower. Kick this guy, kick this guy. We can dive. We can dive. We can dive. It's ok, it's ok. Base for Drake. Base for Drake. Great, guys. I have a new flash, ok? Be careful not to lose flash. Pay attention to know nachedas. I can block them. Oh, they use it. I have tower. Stay on tower. Ok, guys? I'm out, guys. We can kill Silas. We can kill front guys. We can win. Penta, 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 penta! Please, penta! Penta, 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 penta. De novo. Penta aqui, penta aqui, bboy. Puma. De novo isso. LD, ele matou uma pessoa só. Ele tava já no penta, 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 penta. Com uma killzinha só, mano. Uxi. Caramba. Never penta, auto penta. Kill gold, kill gold. Foi perto, tá correto. Foi bem perto. Bboy, eu já zoei no people. Foi bem perto também. Faltou só os 5 kills, né? Mas foi pertíssimo, pertíssimo, pertíssimo Cara Na humilda Vocês, headsets Laudetes e tudo mais Não é um problema vocês assumirem Que a Pen mostrou um nível Bem legal de comunicação Tá ligado? Tá super de boa Super de boa Não tá? Cachose 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 ele é fã da Cade Não tem muito como julgar o guerreiro Não tá de boa? Não, Cachose, se isso daqui não convenceu você Seria melhor Gringo falando em português Não, vocês são troll demais